L.O. Martins L.O. Martins L.O. Martins L.O. Martins L.O. Martins L.O. Martins Eu reconheço, você pega outra chance Volta e eu aceito Eu vou jogar a porta no meu coração Vou botar um ponto final na nossa relação Tu vai ligar, vai ligar Você vai ligar me pedindo pra voltar Vai ligar, vai ligar Me procurando, não vai me encontrar Tu vai ligar, vai ligar Você vai ligar me pedindo pra voltar Vai ligar, vai ligar Me procurando, não vai me encontrar